E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Tinex mais uma vez e hoje eu não vou estar trazendo uma gameplay aí pra vocês, vou estar somente dizendo aí pra vocês que vou estar disponibilizando aí meu GTA que eu usei nos vídeos anteriores e me pediram pra mim deixar ele pra download, não é com esse mod policial que eu estou usando aqui, o SAPDFR, é o outro mod antigo. Mas é muito bom também, vocês vão gostar e a instalação vai ser simples, simplesmente vocês copiem todos os arquivos e colem no diretório do seu GTA Saandra, é simples, somente chega lá, vai estar o arquivinho em RAR, vocês extraiam e copiam os arquivos lá e colem no diretório do seu GTA Saandra, muito simples. Mas lembrando, eu vou falar pra vocês, façam o backup do seu GTA porque aquele mod ele costuma dar erro e eu não sei o computador de vocês como que é, como a máquina de vocês é. A minha não tem, o meu computador não tem placa de vídeo nada, ele costuma dar erros, mas não é tantos assim, porque meu computador não é tão assim, tão ruim, mas ele dá erro sim. Então, talvez o computador de vocês seja um pouco mais fraco, ele possa dar mais erros, então, antes de alguém vir me xingar sem falar qualquer coisa, eu aconselho fazer o backup porque caso vocês não gostem, vocês podem estar retirando o mod, né. Então, é isso aí pessoal, que eu venho pedir pra vocês, fala pra vocês que o jogo vai estar pra download, o link vai estar logo aí embaixo na descrição do vídeo, e se inscrevam aí no meu canal pra estar me ajudando, beleza? É isso aí galera, valeu e até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!